Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desinfetante feito com casca de limão. Eu achei super interessante e a gente não vai gastar quase nada para fazer esse desinfetante rende muito e a gente vai fazer com as cascas de limão que a gente jogaria no lixo. Então eu achei bem interessante e resolvi ensinar para vocês. Então como sempre vejam a receita e daqui a pouco eu volto para dar umas dicas sobre esse desinfetante. Para fazer o desinfetante de casca de limão vamos precisar de 10 cascas de limões, meia xícara de chá de álcool, 2 litros de água. Coloque as cascas dos limões em um frasco de preferência de vidro cobrindo-as com os 2 litros de água. Deixe as cascas descansando durante 24 horas fora da geladeira deixando o frasco tampado ou coberto com um pano. Não precisa guardá-las dentro de um armário. Podem ser armazenadas no local de sua preferência. Após as 24 horas que as cascas dos limões liberaram os óleos essenciais que têm ação desinfetante, corte-as em pequenos pedaços e bata no liquidificador com a água que foi usada para deixá-las de molho. Bata no liquidificador metade dos limões com 1 litro da água na qual ficaram de molho. E depois, bata a outra metade. Em seguida, coe ou peneire a mistura que foi batida no liquidificador para obter apenas a parte líquida. Coloque o líquido em uma garrafa ou frasco e mantenham bem tampado fora da geladeira durante 24 horas para que ocorra a fermentação. Não precisa guardá-lo dentro de um armário. Pode ser armazenado no local de sua preferência. Após as 24 horas, acrescente o álcool que serve como conservante, agite o frasco e está pronto o desinfetante. Este desinfetante tem validade de 10 meses. Uma coisa que eu adorei nesse desinfetante é que quando a gente passa ele no chão, no banheiro, ele fica com um cheirinho de limão, assim, bem refrescante. É muito gostoso. E saiu, vamos dizer assim, quase de graça, né? Porque eu comprei um litro de álcool e só usa um pouquinho. Então, dá para fazer muito desinfetante. Eu já fiz vários frascos porque eu tomo suco de limão todos os dias. Eu tenho esse hábito há muitos anos de tomar várias vezes por dia. Não adianta me dizer que tomar suco de limão em excesso faz mal. Não estou nem aí. Eu tomo há anos e me faz muito bem. E eu tomo sem açúcar. Eu espremo um limão em um copo com água e tomo. Às vezes eu chego a tomar duas, três vezes por dia. Tomo depois do almoço. Tomo antes do almoço. Então, eu, num instante, eu acumulo 10 cascas. E eu fiz 10, esse suco, eu fiz com 10 cascas. Rendeu, acho que foram 2 litros, se não me engano. Acho que eu coloquei. Então, rendeu muito com 10 cascas. E 10 cascas eu acumulo rapidinho. Para quem não consome, como eu, tão rápido, não usa muito limão. O que você pode fazer é pegar as cascas e ir guardando na geladeira. Eu já estou lá com uma vasilhinha cheia de casca para fazer mais. Então, eu acho que super compensa e rende muito. E acho que é uma boa opção para a gente, né? A gente não precisar ficar tão preso aos produtos industrializados. Embora eu não seja contra, tá? Eu uso produtos industrializados, mas só de empresas que não fazem testes em animais. Mas, ultimamente, eu estou querendo, assim, fazer umas coisas mais naturais. E que saem muito baratinho, né? São coisas que a gente jogaria no lixo, como essas cascas de limão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse desinfetante. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho